Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês mais umas informações sobre o PES 2022 aqui no canal. Então lembrando, desde o começo do vídeo, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que eu irei trazer para vocês nas próximas semanas. E sem perder tempo galera, vamos lá, vamos para o vídeo. Bom, já quero agradecer muito ao inscrito João Victor que me mandou pelo Instagram essa informação do Renan Galvani porque estava essa grande expectativa porque tanto o Renan Galvani quanto o Wii Brothers estavam segurando uma bomba em relação ao PES 2022. E eles disponibilizaram no último dia 23 de março. O vídeo está sendo gravado no dia 24 para ser disponibilizado para vocês no dia 25. É a correria da vida né galera? Então sinto muito, peço desculpas pelo atraso na informação, ok? Essa informação já saiu pelo menos do que você está vendo esse vídeo há dois dias atrás mas prometo que isso não vai acontecer novamente, ok galera? Então, segundo o Renan Galvani rapaziada, teremos algumas coisas muito interessantes para o PES 2022 para a plataforma exclusivamente Playstation 4 e Xbox One. Então isso não se enquadrará para a galera da nova geração que acredito que será a grande minoria né galera? Porque é claro que por questões óbvias, tanto financeiramente quanto outros motivos, a galera não irá conseguir entrar em peso, comprar em peso esse ano o Playstation 5 e o Xbox Series X. Por isso que a grande maioria que pelo menos consome o PES irá prosseguir no próximo ano para o Playstation 4 e o Xbox One né galera? Pelo menos eu acredito que a maior parte das pessoas será assim. E eu sinceramente, eu pretendo também jogar nessas plataformas, inclusive trazer aqui para o canal. Então se você está animado para ver como será o PES nessas plataformas, se inscreve aqui que eu irei gravar com exclusividade e trazer para vocês, beleza? Mas segundo o Renan Galvani galera, uma informação que já chegou abalando, que eu sinceramente fiquei completamente surpreso com o que foi disponibilizado, é que o PES 2022, por exemplo, que exclusivamente é claro para o Playstation 4 e Xbox One, é claro, como vocês sabem também, será assim mantida a Fox Engine. Então basicamente a Unreal Engine só chegará para a nova geração de consoles. Será novamente, é claro, um Season Update e essa informação vocês já estão cansados de saber, porque já trouxe diversas outras oportunidades. E sim rapaziada, o jogo será gratuito. Você não leu o título errado, né Clickbait? Não rapaziada, segundo o Wii Brothers e o Renan Galvani o jogo será gratuito no próximo ano. Então sim, o PES 2022 Season Update para a Playstation 4 e Xbox One será gratuito galera. Sim, não será pago, não será num valor simbólico de R$ 150, R$ 170, R$ 180, não. Ele virá gratuitamente para todo mundo poder fazer o download gratuitamente do game, né rapaziada. Isso, mano, eu achei muito surreal, porque eu não imaginava que a própria Konami faria isso gratuitamente, que disponibilizaria um game de forma gratuita. Assim, o jogo completo não é PES 2021, PES 2022 Lite, PES 2022 My Club, coisa do tipo. Não galera, é o jogo completo, será de forma gratuita. Então ele será basicamente de graça, para vocês só irem lá no dia lançado oficialmente, e ir lá apertar em instalar e poder usufruir ao máximo do PES, ok galera? O que mais teremos também de, basicamente, para essas plataformas? É claro, não terá demo, como eu já adiantei para vocês no vídeo passado, caso você queira ver mais detalhes, dá lá uma olhada no último vídeo que eu postei no canal. Então não teremos demos para essa versão, já era de se esperar, porque para se tratar de o Season Update, não faria sentido novamente eles lançarem uma versão de demonstração, e também não teremos mídia física por esse ano. Esse ano que teve PES 2021, mesmo sendo uma Season Update, ainda assim tivemos, dificilmente encontrável, mas ainda assim tivemos mídia física, mas para o PES 2022 não será vendida mídia física e apenas mídia digital, por questões óbvias, o jogo será gratuito, então não tem por que colocá-lo em mídia física, porque muitas pessoas se aproveitariam e iriam sim vender o game, né galera? Para alguns leigos que ainda não tem muito entendimento, iriam acabar por comprar, né rapaziada? Porque vai ver que nem todo mundo acompanha aqui os canais de PES, e é capaz de lançar o game e nem ficar sabendo que é de graça e ir lá e comprar, né cara? Por isso sim que a Konami, vamos dizer que eles optaram por esse ano não ter mídia física. Então só será mídia digital, você vai lá, instalará e poderá jogar. Basicamente como funciona já nas plataformas mobiles, ok galera? Você vai lá na loja da sua plataforma, seu console, seja tanto a Play Store, a PSN Store, seja também a Xbox Live ou a Steam, você poderá ir lá e instalar o PES e poder jogar ao máximo dele. Também não teremos nenhuma mudança no jogo galera, nada de nada mesmo, apenas atualizações de elenco, faces e uniformes. E aí sim por diante, menus também devem sofrer alterações, mas no sentido de gameplay em si, gráficos ou jogabilidade, isso não acontecerá absolutamente nada, nenhuma modificação acontecerá, nem nenhuma nova animação, nem nenhum novo recurso de jogabilidade, nada chegará de novo, ok galera? Então já tenha isso em mente, que para o PlayStation 4 e Xbox One não teremos absolutamente nada chegando, pelo menos no sentido de gameplay, ok galera? Nada mudará. É claro que assim como o gameplay, acredito também que os modos de jogos prosseguirão a mesma coisa. Claro que teremos novidade para a nova geração, para o PlayStation 5, Xbox Series, teremos muitas novidades para tanto o Master League, My Club e o Master Lato, só que para a antiga geração deve prosseguir a mesma coisa que já se encontra, obviamente, no PES 2021. Então teremos nenhuma novidade, a não ser as faces novas chegando, os uniformes, é claro também os menus também devem compor e as atualizações de elencos. Então basicamente funcionará da mesma forma que um FIFA Legacy, um FIFA Legacy Edition, que foi como foi disponibilizado o FIFA nas plataformas de PlayStation 3 e Xbox 360. Então basicamente a Konami irá pelo mesmo caminho, e lá lançará apenas um Season Update para a antiga geração sem nenhuma melhoria. Eu já esperava que eles fossem lançar um Season Update, mas ainda assim tínhamos aquela expectativa de pelo menos alguma mudança menor que seja ela que acontecesse. Mas infelizmente isso não vai acontecer e o jogo se tratará exatamente da mesma coisa em uma versão atualizada do PES 2021. E também não teremos novos estádios, galera, adicionados, não chegará novos estádios para o PES 2022, pelo menos para a antiga geração, né galera? Então os mesmos estádios prosseguiram a mesma coisa que aconteceu com o Xbox 360 e o PlayStation 3. A Konami sempre incluiu os novos estádios brasileiros, o Maracanã, a Arena Corinthians, para a nova geração de console. E o Xbox 360 e o PlayStation 3 prosseguiram apenas com o Villa Belmiro, Morumbi e aqueles mesmos estádios de sempre. O único que chegou mesmo foi o Camp Nou, e foi lá no começo da parceria, né galera? Então só para vocês terem ideia, para o PlayStation 4 irá funcionar da mesma forma. Outra coisa também que acontecerá, galera, é que os elencos do MyClub e de todo mundo serão resetados. Então basicamente você queira jogar do PES 2021 para o PES 2022, você perderá o seu elenco. Mano, começará basicamente tudo do zero, né cara? Porém não teremos mudança alguma. Então não teremos nenhuma novidade, nenhuma melhoria. Então basicamente funcionará da mesma forma que no PES 2021, mas é claro, tudo será resetado como sempre costuma acontecer. Então sem melhoria na MyClub, sem melhoria na Master League, sem melhoria nos outros modos de jogo, apenas atualizações de elencos, uniformes e assim por diante, né galera? Então basicamente é assim que funcionará o PES 2022 no PlayStation 4 e no Xbox One. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né galera? Lembrando que nada ainda é oficial, obviamente nada que tenhamos relacionado a PES e FIFA a essa altura do campeonato. É oficial, se trata de informação confirmada, porque nem tanto a EA nem quanto a Konami se pronunciaram oficialmente sobre os games ainda, né galera? Para liberar informações, para soltar novidades, essa informação é exclusivamente do We Brothers e do Renan Galvani. Então sim galera, eles que disponibilizaram essa informação e como eles são fontes bem confiáveis, é claro que vamos dar esse voto de confiança, né rapaziada? Mas ainda não tratem isso como informação oficial e 100% confirmada, ok galera? Mas é claro que assim que tivermos atualizações sobre esses assuntos, eu vou disponibilizar e atualizando vocês aqui através dos próximos vídeos. Bom galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Lembrando, se puder deixar o seu like aqui abaixo também, se inscrever aqui no canal para não perder mais nada do que eu tenho para trazer para vocês nas próximas semanas. Tudo que pintar de novo relacionado a PES e FIFA, eu irei trazer aqui para vocês. Até a próxima galera e falou! Tchau! 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 Obrigado.